Fala galera, tudo bom? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer a Sansa Pekka. O Sansa Pekka que é de um canal aí do YouTube que faz muito sucesso e que é muito divertido também de assistir. Tá bom? A gente vai começar assim com um círculo para fazer a cabeça. Não é kawaii. Depois a gente já puxa aqui duas curvinhas e já fazemos aqui a parte de baixo da Sansa, que é uma espécie de geleca, de meleca, né? De slime. Então já pudemos fazer assim as três partes, essas três curvinhas na parte de baixo aqui da Sansa Pekka. Alarga um pouquinho aqui esses círculos laterais, desse jeito. Depois já pudemos fazer aqui no meio uma linhazinha assim, onde a gente vai puxar a boca. Uma boca bem grande, basicamente metade do tamanho do círculo aqui. Aqui dentro os dentinhos e a linguinha com duas curvinhas desse jeito aqui. Já pudemos fazer os olhos também que são enormes. Então a gente puxa aqui um círculo bem grandão e outro círculo também bem grandão para os olhos da Sansa Pekka. Na verdade são lentes do óculos que a Sansa Pekka usa. Então por isso que é enorme. Assim. Um pedacinho aqui do óculos, aquela parte ali de fora. Aí, do outro lado também. Dentro aqui mais um círculo. E mais um círculo assim. Que é o olho mesmo, propriamente dito. Um círculo e outro menor aqui. Muito bem. Aqui dentro tem uma estrelinha. E uma estrelinha também no outro olho assim. Muito fácil, olha, de fazer. Bem simples e muito fofinho. Os detalhes aqui na bochechinha. E depois a gente já pode contornar. Então vamos lá. Vou contornar com caneta permanente. Dessa vez uma caneta mais grossa, tá bom? Então nada de caneta muito fina para esse desenho não é legal. Um contorno bem grosso. E aproveitando, já deixa aí o seu gostei. Já clica no joinha. Não deixa para depois. Já ajuda aí o canal, tá bom? Com o seu joinha. Valeu. Agora sim a gente vai fazer aqui o olho. Na verdade a lente aqui, o aro do óculos. Um círculo, outro círculo. Bem grandões, olha só. Vou fazer agora com uma caneta mais fina aqui, uns detalhes. Depois a gente pode voltar até para a caneta mais grossa. Essa lateral aqui do óculos. Podemos fazer aqui também já esse outro aro assim, olha só. Mais larguinho. Depois a gente pinta tudo de preto dentro. Aí o olho. O outro olho. Vamos aqui agora para a boquinha. Aí. O dente e a linguinha. Muito bem. Podemos fazer aqui também já a parte de dentro, o outro círculo do olho. Aí. Olha que legal. Com uma caneta mais fina eu vou fazer a estrelinha. E a outra estrelinha aqui também ficou bem apertadinha aqui no cantinho. Os detalhes aqui na bochichinha. Três risquinhos de cada lado. Muito bem. Olha que legal. Depois nós já vamos apagar. Então pegue aí a sua borracha e venha apagar aqui junto comigo. E já vamos apagando para tirar todas as marquinhas de lápis. Apaga, apaga, apaga. Depois a gente limpa bem. Aí. Limpamos tudo. E agora sim a gente vai poder colorir. Então vamos lá. Própria caneta permanente, tá? Começando aqui pelo cantinho. Depois já vou preenchendo esse círculo aqui que eu fiz naquela hora. Aí. Opa. Pronto. Mesma coisa do outro lado. Aí. Juntei aqui assim, o meio que estava meio afastado. Mas de dentro da boca a gente também pode fazer de preto. Aí. Assim. Pronto. De vermelho eu vou pintar a linguinha. Já separei algumas cores aqui, ó. De marronzinho eu vou fazer o olho. Mas antes eu vou fazer esse círculo assim, ó. Que eu vou deixar ali de branco, tá? Que é uma claridade que está batendo aqui no olho. Então essa parte eu vou deixar branquinha. Não vou pintar aquele círculo ali em cima. Um reflexo ali. Uma luminosidade batendo no olhinho da Sansa Pekka. Com o marrom mais escuro ainda, eu faço a parte aqui do meio. Mais uma vez com mais um círculo. É quase preto praticamente esse marrom de tão escuro que ele é. Mas olha que efeito legal que dá. Agora eu vou escolher a próxima cor, ó. Entre essas duas aqui eu vou escolher essa daqui mais rosadinha. Pra fazer a Sansa, tá bom? Entre o lilás e o rosinha eu vou fazer mais de rosa. Aqui eu vou deixar uma marquinha branca ali em cima. Representando mais uma vez a claridade, né? Essa luz que está batendo no olho também está batendo ali na cabeça. Aqui também, ó. Um detalhezinho em branco. Mais um detalhezinho aqui. Outro aqui. Então é legal ficar fazendo essas marquinhas assim. Pra depois a gente pintar só em volta, tá bom? Aí olha só, bastante marquinhas. E agora sim a gente vai preenchendo todo o corpinho aqui da Sansa Pekka. Com o rosa que a gente escolheu aqui pra pintar. É muito fácil e muito rápido de desenhar a Sansa Pekka. Você que curte o canal dela lá, assiste aqui e aprende a desenhá-la também, tá bom? Então a gente já vai se aproximando aqui daqui a pouquinho do fim do vídeo. Não esqueçam de curtir se você ainda não curtiu. E se inscreva se você ainda não está inscrito. Pra estar acompanhando sempre aí todos os vídeos do canal, tá bom? Clique aqui nas outras anelinhas pra ver os outros vídeos. E muito obrigado pela companhia. Até amanhã com um novo desenho. Tchau! Tchau!